Em terra de história, reis, rainhas e princesas, um doce toque de chocolate faz toda a diferença. Pelo 16º ano consecutivo, a célebre Cerca da Vila volta a abrir portas, mas este ano com outro propósito. Para além das habituais bancas, deste amigo originário do cacau, que ajuda a somar uns rigorosos quilos na balança, Óbidos é este ano um transmissor de alerta para os problemas ambientais e das espécies ameaçadas. Preocupações com o mundo materializadas numa exposição onde são representados episódios e acontecimentos históricos marcantes relacionados com a sustentabilidade do planeta. São 11 ao todo, não estão todas concluídas, algumas estão ainda a ser executadas ao vivo e ao longo deste festival e representam desde o icónico panda do Old Wild Found, icónica Torre Eiffel que simboliza os acordos de Paris como um compromisso político global para um planeta mais equilibrado e mais sustentável. Temos a imagem da estátua da liberdade como algo que pode acontecer e ela ficar semi-submersa se realmente os níveis dos oceanos subirem muito. Em fase de construção, mas já com o expositor definido, está o lince ibérico, uma espécie protegida e em vias de extinção, esculpida pelas mãos do chefe Abner Ivan. Aqui é por volta de 150 quilos de chocolate puro, então aqui não tem nenhum tipo de estrutura, esferovite ou arame metal, é somente chocolate, então a gente estuda uma anatomia do animal. Há quanto tempo é que está aqui de volta deste lince? Aqui já está uns três dias de muito trabalho. Feitos os avisos, resta agora aproveitar esta gigante onda de açúcar, com moderação, mas ir embora sem provar, bom, isso ainda não. E quem visita tem sempre uma palavra a dizer. De todo o universo de chocolate, quais são os vossos favoritos? Eu sou adepto do chocolate branco, gosto muito do chocolate branco, chocolate com amêndoas, a minha preferência é essa. Preto com gengibre. Porquê? Não sei, adoro gengibre, não sei porquê. O que é que tu achas daqui da feira? Que é muito chocolate a dia é muito boa. Porquê? Porque tem muito chocolate e eu adoro chocolate. Gostas de chocolate? Sim. E já comeste muito chocolate? Não. Então tens de comer muito chocolate. Sim. Isso é a minha ideia. E vais comer chocolate? Vou. Vou obrigar a mamã a comprar. Sou lentejana, mas adoro óbitos. E é preciso ter cuidado com o chocolate. Pois é, mas eu faço muito desporto. O Festival Internacional de Chocolate de Óbidos acontece todos os fins de semana e termina no dia 18 de março.